Então vamos conferir as notas de atualização de hoje, mais um novo antigo evento no aplicativo DGT também, que lançou ontem, se eu não me engano, e vou apresentar pra vocês nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenxanxel, então bora conferir aqui as notas de atualização, que aqui tá confirmando, né, novamente, o banner, pra quem não viu o vídeo de ontem, ou não ficou sabendo do banner de ontem, serão dos quatro divinos, escorpião, touro, libra, e quem mais é o outro aqui? Aquário, tá? Só que somente o Milo entrará na pool assim que mudarem o banner, inclusive já foi confirmado o próximo banner, entre aspas, semana que vem, tá galera? Teremos uma nova medalha do santo, né, amanhã, então, cadê que a medalha do santo já vazou? Teremos uma nova skin, não dá pra saber quem será a nova skin, mas inclusive pode ser a do sukiô. Já que o sukiô, ele vai entrar no jogo amanhã, isso mesmo, amanhã teremos o sukiô nos duelos sagrados, isso quer dizer que tem grandes chances aí do sukiô chegar no dia 13 de abril, beleza? Então, notícia muito boa, a galera que tá querendo aí um novo personagem para mudar o meta, acredito que o sukiô vai mudar o meta muito fácil, inclusive já tem vários vídeos aí do sukiô. Como alterar ele, por exemplo, eu vou deixar nos cards aqui pra vocês também, ó, deixa eu colocar aqui, ó, os vídeos que eu tenho de sukiô no canal. Aqui, ó, card versus sukiô, os counters do sukiô, né, 12 dicas, tem mais aqui os upskills do sukiô também, vou deixar esses vídeos aí nos cards pra vocês, caso vocês tenham interesse. Esse sukiô também no DG que imita muito, porque, né, a realidade dos duelos galácticos é bem diferente aí dos duelos sagrados, né, ele imita muito mais nos duelos galácticos. Você já achou ele bom nos sagrados, né, imagina nos sagrados, ó, no galácticos. Então é isso, então já veio uma notícia boa aí, mudança no meta. Então teremos também o Pamisseclox, que é o evento de CR, né, vamos ver se desta vez vai vir aquelas chavinhas pra nós coletarmos os itens do CR, do Iora Divino, né, que é essa daqui, ó. Item do evento, chave misteriosa, é isso daqui, né. Então eu acho que vai vir, eu já tenho 18, acho que a cada 12, 12 ou 16 você pega uma peça garantido. Então é isso, e teremos também o Santuário Records, que é aquele evento que fica aqui fora, e a gente tem 3 missões diárias liberadas de quarta a domingo, e temos aí um baú de CR também no finalzinho. No geral, aparentemente nós teremos esses dois eventos, mas, é, restituição, né, de invocações e também a troca limitada. Não sei se terá mais eventos, pelo menos eventos que estão chegando aqui é até ok, o Pamisseclox também é ok. Ah, e quando vem o Pamisseclox também, tem aquele evento de login diário, que a gente ganha aí as chaves misteriosas, né. Então vamos ver se vai vir esse evento aí, que dá as chaves misteriosas de graça também, beleza? Então, é isso, agora nós vamos para nossas perguntas e nossas respostas. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar esse vídeo, e se inscrever lá no canal Nain Lives também, tá, galera? Para a gente atingir aquela meta de 1k no nosso canal de lives, que, por enquanto, as lives é de graça. E aí, vamos ver aqui, ó, também temos uma breve sessão de perguntas e respostas para si. Pergunta 1, por que é que o Alone Gestalt 2, por que 2, escolhe um baú de volume de habilidade na dimensão invasão, não tem os volumes de habilidade de Alone? Olha, eu não entendi muito bem, mas é aquele evento que a gente pega até o Rock de Golem, né, que tem um chefe da dimensão e a gente só faz uns raid lá. Ali, para você avançar, você tem que comprar alguma mercadoria igual era o Rock de Golem que eu recomendava, recomendei, para que não tinha. Só que eu não comprei nada esse mês, né, então, eu não sei, eu não consegui verificar essas recompensas aqui, que até mesmo para chegar no terceiro nível, se eu não me engano, é só Pay to Win. Mas é porque o Alone e o Gestalt, esse 2 aqui, que ficou confuso, escolhe um baú de volume de habilidade de dimensão invasão, não tem os volumes de habilidade do Alone. Eles só falaram que só tinha o Gestalt, não tinha o Alone, né, e é isso, é o que eu entendi, e eles falaram que vamos resolver esse problema na manutenção de amanhã. Mas a gente já nem está no banner do Gestalt e do Alone, é isso que eu fiquei muito confuso, né. Vamos no banner da Artemis e Cam... quem é o outro? É o Camus Divino? Nem lembro. Agora vamos aqui para a pergunta, isso aqui é realmente só quem fez o evento vai conseguir entender ou viu o evento completo, né, todas as aves. O outro aqui é o mesmo, quase o mesmo evento, né, você pode adicionar mais formas de obter o Likaon e o Golem. Aí falaram que esses dois, essas duas unidades, né, duas cartas, estarão disponíveis em pacote e eventos em meia de abril. Pô, se for aquele pacote de nove gemas, será uma delícia, né. É assim, o Golem, muitos já tem, porque teve o evento dele, agora o Likaon, ele por enquanto só foi peito em uma vez. Uma vez ainda, né, então acho que não teve nem o Likaon mais. Então vai ser mais um personagem aí para nós fortalecermos a casa, fortalecermos o vínculo, embora o Likaon acho que não tenha vínculo com quase ninguém interessante. Mas os próximos espectros que lançarem, vai ter aí o Likaon e o Golem, grandes chances deles terem, né, que seria aí a galera que sapure, o Camus que sapure, que tá aí como vazamento para ser... Daqui dois meses, esse mês seria o vazamento da mulher lá, da Artemis, né, a capanga dela, esqueci, Calisto e depois o Camus de aquário sapure, né. Então essa galera de sapure poderá ter vínculo com o Likaon e o Roque, né, que seriam os espectros mais recentes. Já que nós temos dois espectros só, né, dois sapure, é, gold sapure, então eles vão ter os gold sapure, mas para completar deve ter aí também esses aqui, né, eu acho. Então é isso, vamos aguardar e ver se vai ter alguma novidade. Essas aqui foram as notas de atualização e agora apresentar para vocês o evento que estamos tendo no aplicativo da GT. Então você vai aqui em Central de Benefício, é, nem fiz ainda aqui, né, não loguei. Você vai aqui em Super Win, vamos esperar abrir, né, porque o molhador aqui é tenso. E aqui então, ó, para quem já participou desse evento já sabe mais ou menos como é que funciona, só que aqui eles estão dando bem mais pontos, né, termina em 68 horas. Então quem não logou ontem perdeu apenas uma aposta, tá, para quem não sabe, esse daqui você vai fazendo as missões, que é, você vai ganhando os bilhetinhos aqui, tá vendo? E como é que faz? Você vai participar de uma loteria, então a loteria eu acho que vai de 0 a 99 ou de 1 a 100, alguma coisa assim. E eles vão sortear aqui 4 milhões de pontos GT, né, 4 milhões de pontos GT, é muito ponto GT e isso vai ser dividido com todos os vencedores. Então se, você vê, ó, 4, 3, 1, 2, 3. Você vê aí, por exemplo, 250 pessoas ganharam, cada um vai ganhar 16 mil pontos GT. Cara, isso aqui dá para comprar muita coisa na loja, né, muita coisa na loja, muita gema, muito livro, upskill e por aí vai, cara, é muito ponto GT. Então é isso, é questão de sorte, tá, no final do evento, no dia seguinte, eles vão apresentar o número do sorteio e quem tiver feito aquela aposta conseguido, venceu. Então aqui eu vou escolher o número, tá, deixa eu colocar o número aqui, eu não fui... Ó, 93 aqui, vamos outro aqui, 90, vamos lá, 90. Então por enquanto, esses são os meus números de aposta, então de 100 oportunidades, eu tenho 5% de chance, né, aleatoriamente, mas vai dar para pegar mais coisinhas aqui, né, você vai logando, você vai ganhando pontinhos extras e tem o de login aqui também, beleza? Resgate grátis, você ganha aí um todos os dias. Então é isso, você vai ter aproximadamente umas 8 a 10 apostas e você conseguindo aqui sucesso nos pontos GT. Teve dois eventos anteriormente, eu não ganhei nenhum dos dois, deixa eu ver se mostra aqui como que fica o resultado. Olha lá, aqui foram todas as minhas recompensas, aqui ó, número da loteria 6, é desta forma que você vai identificar se o seu número foi acertado, acertado, é isso? Fala 24 aqui, já acertou ou não, beleza? Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, as notas de atualização, o novo evento do aplicativo da GT, e comenta aí se você ficou hypado ou não com a vinda do Sikyo já essa semana, lembrando que a gente já rodou o Gatinho da Fortuna, né, inclusive, né, saiu ontem o vídeo anterior, do Sikyo, eu rodando o meu Gatinho da Conta Secundária, além da minha principal que eu rodei ontem no vídeo do banner, e eu comentei o que a gente pode fazer com o tanto de gema excedente, tá? Então, é só dar tiro? Qual que é melhor? É comprar livro? Dar tiro? Investir em CR? Então lá eu dou algumas dicas também, pra você que não sabe o que que mais vale a pena, e aí eu faço aquele bate-papo das opções de muita gema, o que fazer com elas, beleza? Então vai estar nos cards, além dos vídeos do Sikyo, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho